Música 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 Pera ai! Música Aê! Não vale não! Por que não vale? Música Foi bom e o doido foi O doido sexta-feira tem de novo Foi, 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 foi Foi bom e o doido sexta-feira tem de novo Foi, 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 foi Pera ai! Música 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 E ai eu passei, eu passei, eu passei E vai passar!